Preciso de um pouco de azul Do céu e do mar Silenciar esse zum 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 Dessa cidade A furo da natureza faz bem A ansiedade vai, fico zen Perceber que o menos é mais Transformar todo caos em caos Eu tô fora diária Minha casa agora é praia Tô nem aí se o trabalho me chamou Eu tô fora diária Minha casa agora é praia Tô nem aí se o trabalho me chamou Eu tô, eu tô em modo avião Tô sem conexão E só quero escutar meu coração Ele puxa na boa vibração Digo, sinta a vida no stress Sinta a vida no stress Sinta a vida no stress É, 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 é...